Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Robertinho Marçal, estamos aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Mais uma vez eu decidi gravar um vídeo derivado de uma live que eu já fiz há quase um ano atrás, que foi muito assim, bem comentada por vocês, eu tive um feedback muito legal, muita gente falou que achou massa o exercício, muita gente falou que não conhecia o exercício, muita gente falou que já saiu aplicando, que destravou alguma coisa na sua cabeça, como eu sempre gosto, eu gosto de integrar os exercícios, não ficar focado, apesar de, já vai aí dica de ouro, todo exercício precisa de um objetivo primário, mesmo que você esteja integrando várias coisas nele, no exercício, o exercício precisa ter um objetivo primário, depois eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, certo? E que exercício é esse que eu estou falando? É o exercício sobre o deslocamento da semicolcheia. Robertinho, o que é semicolcheia? Semicolcheia é uma divisão, ok? Pra quem não sabe, a semicolcheia, elas são quatro notas dentro de um tempo, então a cada um tempo você vai tocar quatro notas, obviamente estou falando do 4x4, ok? Então a cada um tempo você vai ter quatro notas, então você tem Num compasso inteiro de 4x4 você tem 16 notas, então você teria Um e e e a, ou takadimi, takadimi na fonética indiana, ok? Mas uma outra contagem que eu gosto muito de usar é um e e a, um e e a, dois e e a, três e e a, quatro e e a. Tem gente que gosta de contar um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. O único problema que eu acho de contar assim, apesar de eu contar assim algumas vezes, é que quando você vai, quando você precisa contar o número de compasso e ter certeza que você passou, você pode contar assim, ó, um, dois, três, quatro, dois, dois, três, quatro, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro. Viu como confunde pouco? Por exemplo, lá eu vou contar isso durante, durante quatro compassos. Um, dois, três, quatro, dois, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro. Ah, então eu sei que foram quatro vezes, né? Então eu gosto de um e e a, dois e e a, três e e a, quatro e e a, um e e a, dois, ou takadimi, takadimi, takadimi. Se você não tem, nunca ouviu falar sobre a fonética indiana, nunca pode apostar isso, não perca seu tempo. Foque no um e e a, ok? Então esse exercício se trata da gente trabalhar as subdivisões da semicolcheia, que obviamente como ela tem quatro notas, existem possibilidades da gente tocar essas combinações dessas notas. Isso é uma coisa muito antiga, certo? Os mestres lá atrás já falavam sobre isso, Então, assim, é um exercício bem antigo, mas assim, como eu sempre gosto de falar, de tratar fundamentos. E eu acho esse exercício um fundamento, primeiro porque você vai trabalhar a sua percepção com relação à semicolcheia, à divisão, o que é importantíssimo na leitura, na escrita. E também nesse caso desse exercício, em particular, você já vai trabalhar linguagem, uma coisa que todo mundo me pede. Pô, Robertinho, eu queria aprender novas frases, eu só repito. Muita gente, muita gente não, aí já é a menoria, né? Que pede, pô, me ensina um caminho, ao invés de me dar uma frase pronta. Pois é, aqui está um caminho para você trabalhar suas próprias ideias, você trabalhar os seus próprios conceitos em cima de uma coisa muito simples, muito usual. Ok? Então, primeiramente, eu quero que você se acostume a tocar essas quatro semicolcheias sem acento nenhum, certo? Que seria... Com a contagem da semicolcheia. 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e a, 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e a. Veja que eu estou trabalhando mais o pulso, porque eu não quero muito volume, também não quero uma coisa muito de baixo, então, eu estou trabalhando mais o pulso com um grip um pouquinho mais fechado, nada tenso, nada disso. Para quê? Para eu ter um pouco mais de controle. 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e, se eu quisesse tocar mais forte, como vai acontecer? 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 1 e e a, bem mais baixo. 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e a. Daí você usa a técnica de mão que favoreça o som. Como eu estou cansado de falar, a técnica é uma ponte, então, utilize a técnica que vai estar favorecendo aquilo que você está querendo expressar, tocar e suar naquele momento. Ok? Então, basicamente, o que se trata desse exercício? Nós vamos deslocar, certo? Fazendo 16 possibilidades na semicolcheia. Nós vamos deslocar acentuando somente na primeira, depois somente na segunda, somente na terceira, na quarta, na primeira e na terceira, na segunda e na quarta, na primeira e na segunda, na segunda e na terceira, na terceira e na quarta, na primeira e na quarta, na primeira, na segunda e na terceira, na primeira, na terceira e na quarta, na primeira, na segunda e na quarta, na segunda, na terceira e na quarta, todas elas e nenhuma delas. Ok? Albertinho, não estou entendendo. Vamos lá. Não disse que são quatro semicolches? 1 e e a. Você vai acentuar só na primeira. 1 e e a, 3 e, 4 e e a. Depois só na segunda. 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e a. Depois só na terceira. 1 e e a, 3 e e a, 3 e e a, 3 e e. Deu para entender? E assim por diante. Nós vamos deslocar uma por uma. Certo? Aqui eu vou fazer passando de uma para a outra já, porque é uma coisa que eu já estudo há muito tempo. Mas como é que eu indico você estudar esse exercício? Devagar, uma por uma. Você vai ver quando você for acentuar, por exemplo, a segunda semicolcheia, já pode ser que você dê uma travada. Entendeu? Porque muita gente não está acostumada a ter esse acento aqui, ó. 1 e e a, 2 e a, 3 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 e a, Percebendo algumas coisas da nuância, da técnica, como é que eu estou executando isso. Vai percebendo aí e eu vou aqui acentuando alguns detalhes, ok? Então, vamos lá. Ah, detalhe. Eu indico você a começar o exercício contando as quatro semicolcheias. Um, e, e, a, dois, e, e, a, três, e... Para facilitar o toque, você contando é mais fácil. Depois, eu acho que o próximo nível é você contar apenas o pulso, do jeito que eu vou fazer agora, ok? Então, vamos lá. Duas vezes cada uma. Segunda. Che, 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 che. Subamos por ela. Tchau, 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 t O pede foi andando aqui. Bom, então essas são 16 possibilidades. Eu fiz duas vezes cada uma para você ver como é mais ou menos essa passagem. E agora eu queria frisar algumas coisas importantes. Por exemplo, a movimentação das mãos, o up, o down, o tap, tudo isso favorece muito a sonoridade. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui acentuando a primeira e a terceira semicolcheira. Então seria um, i, e, a, um, i, e, a, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Perceba que apenas a mão direita está acentuando e a mão esquerda não vai acentuar. Uma nota mais baixa, um tap. Então perceba o movimento. Viu como a mão esquerda não precisa levantar muito ou, sei lá, você colocar mais potência, tipo... É outro som quando você faz. E a mão direita fazendo esse full stroke, né? Aí você pode perceber que eu abro mais o dedo, que tem a ver com a técnica da mão, certo? Coisas que a gente, que eu já até falei em outras lives minhas, se você não assistiu. E que a gente pode retomar em algum outro vídeo, eu posso falar um pouco mais disso, ok? Então você vê que eu abro um pouco mais o dedo, ó. Sem tensão nenhuma. Agora, por exemplo, já quando a gente faz acentuando a primeira, a terceira e a quarta nota, ou seja, um, i, e, a, um, i, e, a, um, dois, três, quatro. Que tem um acento, logo depois de um tap, seria um tap, no caso vai ser um up stroke. Então você vê que tem um down, up, down não, né? Porque o down fica embaixo. Seria um full stroke, full, up, full, full down. Então, full up, full down. Por que down, Robertinho, a última nota? Porque depois ele vai ser um up e a mão direita não. A mão direita vai estar lá acentuando um e três. Então fica, um, dois, três, quatro, um. Para quem toca tradicional, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então a mão esquerda fica down e up, ou up e down. Só a mão esquerda. Só a mão direita. Um outro exemplo que eu poderia dar é tocar a primeira, a segunda e a quarta nota. Que é basicamente o que eu acabei de explicar, só que invertido. Agora a mão esquerda vai ficar toda hora full stroke. E a mão direita vai ficando fazendo up e down. Então fica um, e, e, a, dois, e, e, a, três, e, e, a, um. Ok? Então. 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A, 1, E, A, 2, E Tchê, 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 tchê ok? então você vê que o movimento é que dá a sonoridade o up dá essa nota mais baixa, o down dá nota alta, o full dá nota alta o down já fica embaixo preparado para um up e o up sobe com a preparação para um down bom, depois que você tiver familiaridade com esses exercícios com esses exercícios aqui no pad, tiver soando legal mesmo aqui você já vai pensando opa, olha que negócio legal, olha como isso soa bem, ó ixi, se eu fizer tal coisa, já vai pensando musicalmente não se prende só aqui não apesar de que o começo, qual o objetivo do exercício? você aprender essas subdivisões e ter fluência em tocá-las da maneira que eu fiz aqui, ok? depois, você vai pegar isso e já vai tentar aplicar de uma, vou te dar uma maneira das várias uma maneira muito simples você vai sentar na bateria você vai começar a estudar isso bumbo, hi-hat, caixa bumbo, hi-hat, caixa com a mão abertinho marca bumbo e hi-hat se você, você pode fazer junto que é mais fácil se você já for mais avançado você marca alternado um, dois, três, quatro e aí você vai lá, faz a semicolchê e faz as 16 possibilidades só na caixa só isso aí já é uma carrada como diz aqui no Ceará são muitas pra você que não é do Ceará são 16 possibilidades só na caixa de virada, entendeu? tá vendo galera? é muito simples a gente tem que parar de querer o peixe querer aprender a pescar porque aí, bicho é a minha forma de enxergar é a minha forma de fazer e são muitas possibilidades interessantes que você tem vamos colocar a cabeça pra funcionar entendeu? é por isso que eu tô aqui pra ajudar você são coisas que vocês me falam que eu ouço que vocês me falam e tento da melhor maneira entregar o que vocês estão precisando e querendo vocês me entendem? então pra vocês que estão aí querendo ah, eu quero frases novas eu tô muito repetitivo e tal tô te entregando aqui numa boa de graça que você tá assistindo aí na sua casa muitas possibilidades já pra você sair aplicando já de cara porque isso é simples a maioria de nós já toca semiconcheia entendeu? mesmo a galera do basicão a primeira fase que a maioria dos professores ensina é qual? tagadaga dugudugudugudugudugudugubish até minha esposa faz essa virada entendeu? Só que a gente está incrementando, a gente está trabalhando outras coisas, como o deslocamento de assento, entendeu? Depois você vai lá e bota no tom, bota no outro tom, bota no prato. Com 16 possibilidades é muita coisa, você não está acreditando em mim, né? Desculpa. Mas isso já vai te dar uma gama de coisas para você sair aplicando. Essa é apenas uma dessas maneiras de a gente trabalhar com essas divisões, ok? Eu espero que tenha feito diferença para você. Calma, respire, comece lento, repita, anote, depois você vai dando um passo de cada vez. Não queira pular degrau, senão é pior, depois você vai ter que voltar do começo, não tem jeito, ok? A minha parte que eu estou fazendo, eu estou te entregando aqui. Qualquer dúvida, me escreve, a galera que me segue no YouTube, no Instagram, me manda lá uma mensagem. Me marca lá quando você estiver assistindo, se filme para você ver como é que está, compare com as coisas que eu fiz, como eu toquei, como eu expliquei, ok? E mais um detalhe, quando você filmar, que você postar eventualmente, me marque lá para eu ver, eu sempre reposto as coisas da galera, eu sempre manter o contato, estou sempre em contato, meus ouvidos estão sempre atentos para o que vocês estão dizendo, para o que vocês estão querendo, para o que vocês me pedem. Eu sempre faço aquelas enquetes, responda lá, porque eu vou estar fazendo e vou estar respondendo aqui esses vídeos para vocês, ok? Obrigado galera e para não passar batido, fé e coragem, meu povo, valeu!